A Jéssica não tá bem, não. Não tô mesmo, não. Sideline! Sideline! Sideline mau caráter! Eu estava treinando com um amigo, deu um amigo, deu um amigo. Fazer o Freddie Mercury prateado e eu tô sem sotaque nenhum. Perdi meu sotaque. Cadê papai? Cadê papai? Papai surgiu? Cadê papai? Cadê? Cadê papai? Ai, sua grita, que lindo! Adorei! Adorei seu figurino! Eu sei. Você vai dizer que eu sou o Néstor da Capitinha. Não, mas eu sei que você tá de Mazzaropi. Maravilhosa! Que lindo! Tudo bem? Sideline! Sideline, ó. O pessoal tá enlouquecido aí querendo saber se vai ter esse show de estandarte. Estandarte. Não importa o nome. O que importa é que o pessoal tá querendo invadir a casa. Mano, eu tentei contar uma piada, jogar um copo de mijo na minha cara. Bem feito. Sideline, vamos cancelar esse show. Você tem toda razão. O que que você vai fazer, dona Jo? Você vai lá falar com o público, acabar... Falar pra ele, acabar com essa parafernália e eu vou sair pela porta dos fundos. Pega ela. Pega, pega! 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 É muita cara de pau você achar que ia fazer um show de humor aqui. Eu não vou ter como resolver essa palhaçada que vocês fizeram. Agora esse povo vai querer entrar aqui dentro da minha casa e vão querer quebrar o Sofrência. Bárbaro. Já sei! Já sei! Vão chamar o maior defensor da diversidade. O Capitão Gay! Uuuu! 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 O Capitão Gay chegou pra trazer a solução pro episódio, né? Pra salvar todos vocês. Salvos por São Jô Soares, né? Ô, 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 que você vai fazer pra poder ajudar a gente. Então, como todo bom super-herói, eu cheguei pra trazer a solução aqui pra gente conseguir terminar esse episódio com muita felicidade, né, gente? E vocês não sabem quem acabou de chegar aqui na cidade e tá aqui na porta querendo entrar. Quem? A polícia? Porque eu vou ligar pro advogado Paloma. Não é a polícia, é o elenco do Vai Que Cola. Valeu, querido. Pode ir, sim, tá? Porque essa festa vai ser um sucesso. Ô, não me chamo. Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampeque, Dela Tucho, Tuane de Bouda ou Hanna. Calada, noite preta, noite preta. Calada, noite preta, noite preta. Extra, extra, extra. Gente, você se comprar agora o ingresso pelo Pix, você vai levar de brinde um tour pelo quarto do Cid Boiadeiro e vai ter direito também a levar um dos ursinhos dele aqui, que os fãs não ficam empoeirados, ninguém sabe o que fazer com essa merda, entendeu? Você pode levar um dele... Que promoção é essa que você tá fazendo aí? Estou fazendo uma promoção que, inclusive, vai ajudar você, tá? Que odeia esses ursinhos aí, mas não tem coragem de falar pro Cid. Tá maluca? Você não vai brincar com os ursinhos do Cid, não. Aqui, minha filha, eu sei que você está desesperada pra não cancelar esse Halloween, tá? Eu entendo você, mas sou obrigada a te dizer que a festa lá na praça está maravilhosa. Até você, Dona Maria Joana. A verdade tem que ser dita, Jéssica. Está todo mundo lá se divertindo, cantando música de saci, saindo pra catar o saci onde ele está escondido e eu vou te falar que eu estou quase acreditando em saci. Cara, você acreditando em saci, tu já foi a cuca, cuca Catarina, tá? Sabe que o negócio é lenda, é Monteiro Lobato. Você está acreditando agora em saci? Ai, mãe, tá, 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 tá? Dá licença, eu tô me concentrando aqui numa ideia, numa solução pro nosso evento. Eu tô gostando de ver, sabe o quê? Que você está dedicada a alguma coisa, está trabalhando em alguma coisa, que é uma coisa rara, né, minha filha? Não, peraí, ó. Você tirou a cômoda do Cid do lugar por quê, hein? E eu tô lá com a cabeça pra pensar em cômoda, mãe. E cômoda pra você, mãe. Me incomodando aqui, dá licença que eu tenho que fazer uma live também. Só um minutinho. Gente, a galera tá, ó, comprando direto, então eu resolvi fazer uma nova promoção. Se você fizer agora, nesse minuto, a compra pelo Pix, você vai poder jantar com o meu boy. Acredite, acredite. Não, eu é que não tô acreditando. Então foi pra isso que você me fez tirar aquelas fotos, né? Ai, não foi uma ideia maravilhosa, meu amor. Caraca, eu não acredito que você tá rifando teu namorado. É, dona Ju, ó. Ela tá ficando doida a cabeça, sabia? Daqui a pouco ela tá vendendo a senhora. Se as ações dela não tivessem tão em baixa, eu venderia também. Oi, amor. Você não viu o Estel por aqui, não? Peraí, que eu tô botando lenha na fogueira. Peraí, me conta aí. Peraí, Juninho. Me conta, o que você falou com o Cid? Ah, tu reparou na evolução dele. Não foi, Jorginho? Foi, então, pelo menos. Fala pra mim. Que porra é essa? Juninho Play. Não tem nada disso que você tá pensando, tá? Nada, nada. Mas, ó, só pra te falar assim, você me defender sozinha muito bem, tá? Depois também, se quiser encarar, irmão, eu faço um giro de treinando direto, cordeiro, esquerdo, direto. Parou, Juninho. Se você encostar um dedinho no Cid, eu viro Juma Marroa. Deixa comigo, Jor. Eu fui campeão de Kung Fu na minha adolescência. Cai dentro, Juninho. Vem, vem, vem. Vem, Jorginho. Para a violência. Não quero saber disso aqui. Você, Cid, caramba, eu não tô te reconhecendo. Aí, fica tranquilo, cara. Essa parada aqui é só amizade. Minha sogrinha. Só amizade. Correja, Juninho. Tu vai ficar nos colássicos comigo? Pô, galera, o que tá acontecendo aí? Vamos ficar suave. Esse boiadeiro aí tá agressivo, ciumento, violento. Boiadeiro, não. Emicid. Eu já sei como é que a gente pode resolver essa parada. É na base do hip-hop. Ih, beleza. Quer fazer uma batalha de hip-hop? Vamos. Cai dentro. Bora lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos? Quem vai fazer o beatbox? Eu faço beatbox. Ninguém vai fazer beatbox nenhum, porque o Cid é que vai ganhar. O Cid? É. Agora o que? Você decide. Olha, filha, amor, você não precisa deixar de ser você pra me agradar. Nem pra agradar ninguém. E quando você for ao Rio de Janeiro, ai, você vai amar, porque os cariocas amam o povo do interior. É, já que é assim, o Emicid está oficialmente aposentado. Posso falar de você, Juninho? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Porra, muito humilhação, né, não? Momento, meu produto tá merigando aqui. Não. Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto